Bom dia, senhor presidente, demais colegas, a todos os senhores e senhoras que prestigiam esta sessão. Senhor presidente, ontem à noite eu representei vossa excelência e os demais outros 22 colegas no segundo simpósio de doenças raras que aconteceu aqui no Glaucio Rocha, na Universidade Federal e dizer da importância deste evento, eu nunca imaginei que nós tivéssemos já catalogadas mais de 7 mil doenças raras e que 13 milhões de pessoas são acometidas com um tipo dessa patologia e que o Hospital das Clínicas em São Paulo é uma referência nacional. Portanto, senhor presidente, ontem com alegria eu representei esta casa ali da Universidade Federal, junto com o magnífico reitor Marcelo Turini e toda a diretoria da APAI e eu gostaria muito, senhor presidente, de apresentar uma moção de aplauso à APAI que, na verdade, tem sido realmente um instrumento de bênção ao nosso Estado e por que não dizer em todo o nosso país. Sou parceiro da APAI, sei que outros colegas, vossa excelência também, tem sido colaborador dessa instituição tão importante e muita gente, muitas pessoas aqui da nossa cidade, do Estado, não têm noção do que o ser APAI tem feito. É um departamento que tem como diagnosticar patologias que nem o Estado, eu digo o Estado brasileiro, tem essa expertise de diagnosticar vários tipos de doenças. Então, senhor presidente, é com alegria que eu vou apresentar, apresentar à mesa brevemente uma moção de aplauso a essa instituição em nome do senhor Luiz César Noceira, que é o presidente da APAI e faço menção também do amigo, ele que é doutor em reabilitação, fisioterapeuta, que é o professor Paulo Muleta, que foi uma das pessoas que insistiu no convite para que nós estivéssemos ali, foi realmente uma noite muito agradável, não somente para a comunidade científica, mas para toda a sociedade sul-mato-grossense. E por último, senhor presidente, vou colocar sobre a mesa uma indicação à prefeita da nossa cidade, com cópia ao diretor de Tranto, senhor Janine, não, aliás, senhor secretário de obras, Domingos Saabia, a reivindicação que chega ao nosso gabinete no que diz respeito à infraestrutura, aos bairros de Campo Grande. É o que tinha, mas muito obrigado.